E aí meu irmão, chegando agora só em reflexão com essa porra Deixa o cara colocar o som aí, vocês estão esperando aí, já é Hoje quero botar... Já está tendo set legible para o que tem mais É caralho! É caralho Sim, é caralho, é É Ambos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL